Ela ia mover o corpo dela de uma forma que os pelos iam cair e se irritar. Que engraçado, eu não tô sentindo coceira. E essa camisa aqui é a de dry fit, então ela tem muito poro, né? Ela só ia fazer isso mesmo se ela se estressasse e achasse que era perigoso. É uma jovenzinha ainda, né? Muito pequenininha. É interessante que a aranha é um bicho que bota muito ouro. Então, vai ter muitos jovenzinhos e muitos não vão chegar a fase adulta. Então, tipo assim, talvez ela sirva de alimento e... E a vida é a vida, né? É, é muito. Mas ela tá muito ruim. Ei! Pegou! E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês foram até lá? Nada a ver isso aí. Foi aqui que a cobra passou, foi aqui assim, nessa parte. A Letícia estava sentada bem ali, assim. Quinta, está mais perto. Não joga banana não, viu? Não, dizendo, boa é uva, porque aí de qualquer forma você come carne. Não dá. Não dá. Eu sou a credibilidade, eu sou a carne. Eu sou a credibilidade, eu sou a carne. Vocês podem se sentar um pouquinho. Eu sou a credibilidade. Aperto o bambu. Tinha uma folha dele, como é que essa folha veio que foi? Eu que botei agora. Não é possível. Só pode, né? Pronto, ó. Aqui tá aberto. Tá? Você pode até utilizar isso aqui como tampa. Tem ninguém que faz um furinho e coloca aqui em cima. Botou uma alça. É, botou uma alça e acabou assim. E aí você vai impor, ó. Se vocês quiserem ver, pode passar. Meninas, última molda em Paris. É, fazemos. É, fazemos. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Nos anos atrás. Lá está noписada. Lá está no 영상. Lá está no damit. O que é isso? 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 O que é isso?